As características dos nascidos em 4 de dezembro. Os nascidos no dia 4 de dezembro são determinados, agressivos e têm a coragem de dedicarem-se de corpo e alma a um projeto. A dor, o conflito e a luta não lhes são estranhos e podem, reiteradamente, se defrontarem com desafios e dificuldades enormes e avassaladores. Mesmo assim, têm grande probabilidade de alcançarem seus objetivos mais ambiciosos por meio de uma rara combinação de graça e vitalidade, o tempo todo tendo cuidado para não despertar ciúmes nos outros. A maioria dos nascidos neste dia, entretanto, tem uma propensão para atemorizar ou pelo menos deixar ansiosos e preocupados os adversários mais poderosos. Uma certa implacabilidade muitas vezes caracteriza as pessoas nascidas neste dia e seus inimigos provavelmente sentem que não terão complacência de sua parte. As pessoas nascidas no dia 4 de dezembro podem mostrar tendências egomaníacas e sociopatas, mas felizmente é raro que tais impulsos dominem sua personalidade. Normalmente seus ideais e suas crenças permanecem incorruptíveis e com frequência se colocam a serviço de uma causa humanitária, política ou artística superior. De fato, estão dispostos a sacrificar seu próprio conforto e segurança em prol do que acreditam. Em geral, são dotados de talento para a organização, têm a capacidade de ouvir seus colegas e subordinados, mas não toleram qualquer ameaça séria à sua autoridade, que não deve ser desafiada. A tentação de conquistar o poder absoluto em seu campo de atuação, seja tão humilde quanto o próprio lar ou tão amplo quanto uma nação, é muito grande para eles, que podem na realidade precisar serem detidos ou moderados para seu próprio bem. Também, há o perigo de que assumam mais responsabilidades do que podem dar conta. Para as pessoas nascidas no dia 4 de dezembro, mais do que as outras, conhecer seus limites pode protegê-las contra frustrações e humilhações. Em geral, suas faculdades críticas são muito desenvolvidas. Tem um raro talento para avaliar a capacidade de uma pessoa ou a validade de um argumento rápida e corretamente, sem confiar em ideias ou preconceitos preconcebidos. Entretanto, se emocionalmente envolvidos com um assunto, sua objetividade pode ser prejudicada. Por isso, devem esforçar-se para manter sua vida pública e privada distintas e separadas. Por exemplo, consequências extremamente destrutivas podem resultar do favorecimento de seus amigos em assuntos comerciais. Quanto mais cedo as pessoas nascidas no dia 4 de dezembro controlarem seu lado destruidor, frequentemente teatral, melhor. Isto não quer dizer que precisem sufocar seu individualismo ou sua força, mas que devam compreender melhor o impacto de suas ações no ambiente. As que se tornam mais sábias com a idade aprendem a utilizar suas energias de uma forma mais construtiva e produtiva, fazendo contribuições importantes para a vida ao seu redor. Os nascidos no dia 4 são regidos pelo número 4 e pelo planeta Urano. As pessoas regidas pelo número 4 têm sua própria maneira, frequentemente peculiar, de fazer as coisas, Urano indica mudança repentina e ação imprevisível, traços que podem ser exagerados nas pessoas nascidas no dia 4 de dezembro. Os regidos pelo número 4, em geral, mostram pouco interesse em ganhar dinheiro, sobretudo na juventude e isso parece ser verdadeiro para as pessoas nascidas no dia 4 de dezembro que, com frequência, se interessam acima de tudo por ideais. Compreendem, no entanto, a relação entre dinheiro e poder. Devido à influência do planeta Urano, os regidos pelo número 4 podem ter mudanças de humor rápidas e explosivas, qualidades salientadas, juntamente com sorte material e agressividade, nas pessoas nascidas neste dia por seu signo sagitário ser regido por Júpiter. A quarta carta dos Arcanos Maiores é o Imperador, que governa os assuntos concretos e mundanos com a sabedoria, a fonte primária do seu poder. O Imperador é estável e profundo, não se pode duvidar da força da sua autoridade. As associações positivas desta carta são a força de vontade e a energia constante, qualidades desfavoráveis incluem o voluntarismo, a tirania e a brutalidade. As pessoas nascidas no dia 4 de dezembro precisam ter cuidado para que sua energia agressiva não lhes fuja ao controle, para seu próprio bem e para o de seus amigos e familiares. Exercícios físicos vigorosos são recomendados, incluindo esportes coletivos competitivos e atividades que exigem resistência, alpinismo, corrida, esportes aquáticos, para gastar sua energia e agressão excessivas. Aprender a meditar e a acalmar a mente, a vontade e os desejos por alguns minutos todos os dias também pode ser útil. As pessoas nascidas neste dia podem funcionar melhor com uma dieta à base de alimentos mais básicos, grãos, raízes, sopas apetitosas, pães, pobre em açúcar, condimentos e álcool. Aprenda que o poder maior é o poder do amor. Mantenha seu espírito elevado, mas direcione-o o tempo todo. Assuma mais responsabilidades internas do que externas. Tenha sempre em mente o bem-estar dos outros. Não tenha tanto medo de perder a autoridade. Aprenda que o poder maior é o poder do amor. Não tenha tanto medo.